Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa noite. Atenção de quadrilha que dava golpe e metou Iônibus. Pene o suspeito de matar filho de Carlinhos. Na sessão ataque, Fred admite, Dedé é uma dor de cabeça. Você vai saber a respeito do jogo incrível. Vasco e Fluminense. E vai acontecer neste momento. Na sessão de AD, vai Xonite, vai Silvio, mudar tudo na espleteira. Estas e outras notícias de capa de dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Autosifique com uma notícia do site, proteja-doceis.org. Hoje tem o seu meu trilho da coleção fitness e saúde do seu jornal o dia. O Jornal André Amorim começa a drago. Estas e outras notícias do Silvio Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu drive. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Orelhas, olhe-me-vos. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Imandinha Música Mimosa O que é uma música mimosa? Não sabe? É uma música famosa meio tom abaixo. As notícias, por favor. E vai! E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Salão e o mínimo vai subir para R$ 622,73. O governo eleva a previsão e reajuste chega a 14,26%. Novo índice vale a partir de 1º de janeiro. Veja também como ficam as mudanças na aposentadoria. Detalhes nas páginas 28 e 29 do dia. Na página 23, na sessão Economia, vazamento de petróleo em campos dos Goitacazes. Multas de R$ 150 milhões a Chevron. No guia ao dia de viagem, conheça as maravilhas da Toscana, na Itália, com gastronomia rica. Trabalhador pode ganhar atrasados de até R$ 585,64. Sindicatos cobram na justiça a correção no piso regional. Tabela mostra valor que cada categoria, como porteiros e domésticas, terá a receber. Detalhes na página 26 do dia. Nas páginas 4 e 5 do dia, a polícia prende quadrilha que dava golpe em metrô e ônibus. A ação da delegacia de defraudações deteve 5 pessoas que vendiam irregularmente bilhetes desviados do sistema de interação, como o dia noticiou com exclusividade. Na página 13 do dia, PM, o suspeito de matar filho de Carlinhos. O policial teria se envolvido em discussão com o grupo samba firme no qual Dudu de Jesus é a vocalista. Principal hipótese é vingança. Na sessão ataque, entre as páginas 36 e 39, Fred admite. Dedé é uma dor de cabeça. Jogão entre Flu e Vasco é só domingo, mas já está pegando fogo. Ontem, artilheiro, tricolor elogiou o zagueiro. Ele está voando. Na sessão de AD, Paixonite faz Silvio mudar tudo no SBT. Apontada como pivô da demissão do diretor Del Rangel, que teria contestado sua escalação para a carrossel, Olivia Andrade fala sobre o caso. Não sou protegida, senão ganhaia mais. Costa Rica assina nefasto acordo de concordada com o Vaticano. Costa Rica, nova concordada com o Vaticano. O embaixador da Costa Rica no estado da cidade do Vaticano, o ex-deputado Fernando Osantias, anunciou que as conversações estão em processo de ajuste. Informa a notícia. O governo da Costa Rica assinará uma nova concordada, ou contrato, ou acordo formal, com o estado da cidade do Vaticano, e para ele já confirmou a comissão que se encarregará das negociações. Uma concordada em um acordo formal entre o governo e a Santa Sé. A concordada entre a Costa Rica e o Vaticano começou no dia 7 de outubro de 1852. A Santa Sé impõe a religião católica, apostólica e romana como oficial no país. As concordadas têm natureza jurídica de caráter internacional pelo investimento das partes contratantes sujeitas ao direito internacional público. Somente a cegueira do estado permite esta arbitrariedade para os governos. Submeter à direção do país a aprovação de tão nefasta organização com o Vaticano é se pôr aos pés de um criminoso. As consequências podem ser vistas em longo prazo. Déficit fiscal, corrupção, miséria e paganismo legalizado para toda a população. O trapaceiro da apostasia é entronizado na cadeira presidencial. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Comercial de Dakota Fanning é censurado no Reino Unido. A atriz de 17 anos aparece muito sexy em uma campanha publicitária. A atriz Dakota Fanning de 17 anos é a imagem publicitária de um perfume cuja propaganda foi proibida no Reino Unido. As autoridades correspondentes tomaram esta decisão após considerar a campanha muito sexual. No anúncio, a adolescente usa um curto vestido e está com uma garrafa do perfume sobre suas pernas, o que provocou a queixa de algumas pessoas que indicaram que a imagem é ofensiva e sexista, já que a atriz aparenta uma idade menor do que realmente tem. Os fabricantes do produto não acham que a imagem seja indecente ou com conotação sexual. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. E Capal vai chegar ao cinema. Prepara um filme sobre o passo mais famoso do mundo. O pica-pau prepara sua volta ao cinema após mais de 70 anos ter aparecido pela primeira vez na telona. Segundo a revista Sim Premiere, trata-se de um projeto a cargo dos criadores de Mil Malvado Favorito e dos roteiristas. John Atchuller e David Krinsky, que aspiram a escrever novas histórias sobre este novo personagem criado por Walter Lentz e levá-lo novamente ao cinema, embora desta vez que o filme. Para isto, ele está contemplando apresentar uma versão remasterizada e mais atualizada do pica-pau de modo a conquistar o interesse das gerações mais jovens. O pica-pau alcançou o máximo de reconhecimento em cinema quando sua clássica música foi nomeada ao Oscar em 1957. Mais tarde, durante os anos 50, saltou exitosamente a televisão. Muito obrigado pela companhia pela audiência do Jornal André Muniz. A edição 1794 de hoje, terça-feira, 22 de novembro de 2011. Fica por aí, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê tanto. É garantir a tua vida e a abençoe da sua cobertura e a gente vai ficar contigo, hein? Assim é a batalha. Fui! A gente se vê tanto. Fui! 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 Fui!